Chega a hora de ver como um monte de dinheiro, o seu dinheiro, é gasto nas assembleias legislativas. É nelas que atuam os deputados estaduais. Pois é, enquanto o Congresso está discutindo o fim dos chamados 14º e 15º salários, os deputados federais e senadores têm deputado estadual recebendo 18 salários por ano. E num dos estados mais pobres do Brasil, os deputados têm direito a 100 mil reais por mês, além do ordenado, para gastar como quiserem. O senhor pode falar comigo, por favor, deputado? O senhor pode falar com a gente, deputado? Quando o assunto é reduzir gastos nas assembleias legislativas, tem deputado que não quer conversa. Não tenho nada claro nesse momento, tá? Não quero me questionar sobre isso. A discussão sobre a redução começa aqui, no Congresso Nacional, onde os deputados e senadores recebem 15 salários por ano de R$ 26.700. Isso dá mais de R$ 400 mil por ano. Um projeto já aprovado em comissão no Senado, e que ainda aguarda a votação, baixa o total de 15 para 13 salários. Não é justo que um parlamentar tenha vantagens salariais maiores do que os normais, né? Do que o cidadão comum. Se aprovado no Congresso, o corte do 14º e do 15º salários deverá se estender a todas as assembleias estaduais. Hoje, pelo menos, nove estados brasileiros pagam 15 salários por ano aos parlamentares. O fim dos salários extras. Algumas assembleias já começaram a cortar para 13, como a do Paraná. Mas em Goiás, foi o Ministério Público que entrou na Justiça para suspender os salários extras. Se a Constituição não previu esse pagamento, a forma de ajuda de custos, chamado também esse auxílio paletó, então não pode ser efetuado o pagamento. O caso ainda está sendo julgado. Verba indenizatória. Verba indenizatória é o dinheiro a que o parlamentar tem direito para pagar despesas como alimentação, divulgação e aluguel de carros, entre outras. Isso, além do salário. No Congresso Nacional, o valor mais alto é pago aos senadores, quase 42 mil reais por mês por parlamentar, incluindo passagens aéreas. Na Câmara dos Deputados, esse valor é pouco menos de 33 mil reais. Mas no Piauí, a verba indenizatória dos deputados estaduais, que era de 50 mil, passou este ano para 80 mil, quase o dobro do que recebem os senadores. Segundo este especialista em contas públicas, ter acesso a tanta verba desgasta a imagem dos parlamentares. Ele passa a imagem do que ele impune, de que ele pode fazer praticamente qualquer coisa. E que no verba indenizatória, ele pode pendurar qualquer recibo. 18 salários por ano. Na Assembleia do Maranhão, tem deputado que reclama do salário. Cerca de 20 mil reais por mês. Só com o salário dos deputados não dá para se manter? Não, acho que não seria possível. E mesmo se chega a faltar. Tem isso que chega a faltar, com certeza. Mas aqui, os deputados recebem por ano, bem mais que a soma dos 12 salários mensais. É que na Assembleia Legislativa do Maranhão, os parlamentares têm direito ainda ao 13º salário, ao 14º, 15º, 16º, 17º e até ao 18º salário durante o ano. Muitas vezes, nós tiramos do nosso próprio salário para servir essa população. Segundo a presidência da Assembleia, os deputados maranhenses aguardam a decisão dos cortes no Congresso Nacional para reduzir os próprios salários. Mas nem todos querem falar disso publicamente, como você viu no início da reportagem. Como é que o senhor está vendo essa questão dessa mobilização para tentar reduzir a quantidade de salários que os deputados recebem? Não quero me funcionar sobre isso. Os deputados estaduais maranhenses recebem ainda R$ 1.050,00 por mês, que complementam para o plano de saúde. Detalhe, ex-deputados também recebem. No ano passado, foram mais de R$ 428,00 mil gastos com os ex-parlamentares. Aqui eu cheguei e encontrei esta resolução já instalada. Encontrei uma resolução anterior na casa que a mesa ainda não deliberou e que provavelmente em breve vai deliberar sobre a continuação ou não desta medida feita pela mesa diretora da casa. Assembleia Investigada Assembleia Legislativa do Amapá. Aqui os 24 deputados recebem por ano 13 salários de R$ 20 mil. Segundo o IBGE, o Estado é um dos que menos contribuem na soma do Produto Interno Bruto Brasileiro. Apenas 0,2%. Mesmo assim... Em menos de um ano, os deputados do Amapá decidiram aumentar a chamada verba indenizatória de R$ 30 mil para R$ 100 mil por mês. Ou seja, cada deputado tem à disposição R$ 1,2 milhão por ano para cobrir gastos extras. E para receber o dinheiro, basta apresentar notas fiscais e pedir reembolso. A Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando o uso dessas verbas. Como as verbas ainda não têm a comprovação de seus gastos, nós não podemos dizer que elas são regulares, que elas são legais. Então nós achamos que é muito alto o valor para uma comunidade como a nossa, um Estado como o nosso, em que se soma uma verba indenizatória de R$ 100 mil mais uma verba de gabinete de R$ 30 mil, fora os salários. Esse é um dos postos de combustíveis que prestam serviço à Assembleia Legislativa do Amapá. Somente no intervalo de um ano e meio, essa empresa emitiu mais de R$ 0,5 milhão em notas fiscais para os deputados, que pediram ressarcimento como verba indenizatória. E entre os sócios do posto está um deputado. O nome do deputado Michel Watt-Aab, conhecido como Michel JK, aparece no contrato social do posto. Mas o gerente diz que o deputado não é sócio do estabelecimento. Não, com saiba não, né? Eu estou há 10 anos na empresa e nunca vi ele aqui. Já o deputado Edinho Duarte apresentou estas notas fiscais para pedir reembolso com despesas de divulgação em vídeo e num jornal local. Segundo o relatório da Polícia Federal, a produtora de vídeo pertence à esposa do deputado e o jornal ao filho dele. As duas empresas funcionam no mesmo endereço. Se eu puder retornar a ligação, eu agradeço. Tentamos falar com os deputados Edinho Duarte e Michel JK, mas eles não retornaram às ligações. Diárias para viagem Segundo o Ministério Público, os deputados da Assembleia do Amapá têm ainda o direito à maior diária do país durante as viagens. São até R$ 2.600 por dia se a viagem for dentro do próprio estado. A diária do hotel mais sofisticado do Amapá é de R$ 280. E o prato mais caro, o tucunaré na manteiga, custa R$ 100 e dá para seis pessoas. Sobraria mais de R$ 2.100 na diária. Segundo a Polícia Federal, em um ano os deputados chegaram a receber quase R$ 4,5 milhões nas viagens pelo estado. Quando tentamos falar com alguns deles sobre todo esse dinheiro, vejo o que aconteceu. Pode falar comigo? Fala, na hora, só por aqui. Não tenho nada de clave nesse momento, tá? Que opinião do senhor sobre a verba anelizatória? O presidente da Assembleia do Amapá, deputado Moisés Souza, não recebeu nossa equipe. O assessor dele alegou problemas de saúde. Hoje ele não pode conceder a entrevista porque ele não está bem na garganta. Tentamos então falar com o presidente por telefone, mas ele cortou a ligação. O senhor tem disponibilidade para gravar com a gente? Entrevista gravada eu não faço. O senhor melhorou da garganta, deputado? Desligou. O projeto que acaba com o 14º e o 15º salários no Senado e na Câmara e que deve se estender às assembleias nos estados, ainda não tem data para ser votado. O que é o que é o que é o que é o que é?